Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, está começando a Hashtag 17, a história dos meus jogos! Bom, e hoje, o porquê que eu estou com a família Imaginer ProPad Control do Mega Drive, o primeiro controle com telinha LCD programável, né? E participação especial, o controle do cacetinho vermelho, né? Quem viu, adorou, mano! Quem já viu esse controle, amou, mano! Hashtag põe no comentário, cacetinho vermelho, mano! Tamo junto, mano! Deixa o like no cacetinho vermelho aí! Bom, e hoje eu vou contar pra vocês uma história, não só de jogos, não de jogos, né? Mas, enfim, da família Imaginer ProPad Control do Mega Drive, que esse foi o primeiro modelo do Imaginer que eu comprei. E, caras, eu paguei R$95,00 nesse controle, e, assim, foi por uma questão de honra, porque isso foi lá em 2008, 2009, e, nessa época, R$95,00 era dinheiro demais, cara! Era muito dinheiro, né? Tipo uns R$200,00, R$300,00, né? Não, nem tanto, mas uns R$250,00, mais ou menos, R$220,00. Então, R$95,00, mano, era um valor muito considerado, né? E aí, eu vou explicar pra vocês aqui, eu vou até tirar ele, colocar ele na mesa, vou colocar aqui, vou tirar a câmera, essa é a primeira hashtag que eu tiro a câmera do tripé pra mostrar pra vocês aqui. É, eu vou mostrar ele aqui em cima, né? E depois eu já explico, vou contando pra galera como que foi essa minha jornada aí. Bom, vamos lá. O Imaginar ProPad Control do Mega Drive, essa aqui é uma das versões aqui que, essa eu ganhei no leilão, existiu um maluco no Mercado Livre, eu não sei como que é a tag dele, né? Olha como é que é lindo o bagulho, né, mano? É, o maluquinho, não sei se era Sega Maníaco, Sega Game, Sega não sei o quê, pode ver que esse ProPad é diferente, ele não tem um botão aqui, e esse aqui, que é o que eu vou abrir já no próximo vídeo, ele tem um botão, né? Inclusive, o pessoal fala que a caixa tá vazia, a caixa tá cheia, tá? E eu tenho duas, tá? Eu tenho dois Imaginar ProPad lacrado, né? Eu coloquei uma outra fita aqui, já pro pessoal não abrir antes da hora, porque eu já vou abrir no próximo vídeo, o pessoal não bota uma fenda no que eu tô falando. Acabou que não deu tempo nesses três, quatro primeiros meses do ano aí, mas já no próximo vídeo já sai, né? E aqui tá a mesma versão do Imaginar ProPad, que é a versão americana, que vem com um botão aqui. Lembrando que esse primeiro que eu tenho, ele não tem. E aqui temos o Sega ProPad, que esse aqui não é Imaginar, né? Então ele não tem telinha LCD, né? Mas ele também é bem bonitinho, é bem legal, ele também é transparente, né? E caras, como que foi a minha rixa com esse aqui, mano? Essa aqui na época, o carinha, tinha um leilão, um Sega maluco lá, e o cara, mano, o cara era foda, porque ele comprava todos os leilões de cartucho de Mega, acessórios, e aí eu e ele, a gente debatia na Inbox, lá no Mercado Livre, quem tinha, não, quem tinha não, a gente ficava debatendo, né? Sobre o valor do frete, né? Porque qualquer R$5,00 a menos de frete era lucro, né? E aí o cara começou a achar, falou que eu era pobre, que eu ficava pedindo desconto no frete, e aí, assim, é só em leilão. E aí o vendedor deixava, e nós dois ficava debatendo, tá ligado? Nós ficava um xingando o outro na Inbox do Mercado Livre, e tipo, virou uma disputa saudável. E aí teve uns outros leilões, que o cara não deixou eu comprar. Na época, existia um colecionador, isso lá em 2008, 2009, existia um colecionador no Mercado Livre, que o cara abriu a mão da coleção dele todinha. E nisso que ele abriu mão, ele saiu vendendo uma par de cartuchos, inclusive ele vendeu um jogo, deixa eu ver se eu acho o jogo. O jogo eu acho que não tá aqui não, mas depois eu procuro achar esse jogo aí e mostro. Então, o cara foi mostrando, foi vendendo toda a coleção dele de cartuchos, a R$5,00 no leilão, e os cartuchos terminavam em R$40,00, R$50,00, R$35,00, porque R$50,00 naquela época já era caro, né? Então, foi antes dessa época inflacional dos retrogamers, né? Então, o cara acabou vendendo a coleção dele, e eu e esse maluco, esse cega maníaco aí, eu não lembro o nick dele, mano. A gente participou de altos leilões, cara, e ele ganhava os leilões de cartucho, e os de controle, tanto é que eu tenho aí alguns controles aí também que eu ganhei ali, né? Dele ali, nos leilões. Mas, tipo assim, esse leilão foi um dos mais acirrados, porque, tipo assim, cara, terminou, era 11 horas da noite, lan house aberta, aqui na rua de casa, e eu e ele numa disputa, sabe? E o pessoal dando o lance, dando o lance, eu sei que o negócio, tipo, de R$40,00, terminou em R$95,00. E aí, tipo assim, aquele último segundo do leilão, acabou que eu ganhei esse controle dele, mano. Nossa, mas eu zoei ele nos comentários, mano, dos outros anúncios, mano. E zoei, mano. E aí, acabou que o ProPad tá aqui comigo até hoje. Ele é muito bonito, cara. Ponto positivo e negativo desse controle. Positivo, que ele tem a telinha LCD, muito bonito. Negativo, direcional, às vezes não é tão bom pra jogar jogo de plataforma. Ele é muito grande, às vezes atrapalha essa quina aqui, ó. Mas, enfim, tirando isso, é um controle muito bom. É um dos controles xodós, ele é muito grande, tá ligado? Tem uma pegada imensa na mão. O bagulho é da hora, né? Sem falar que eu já tenho um vídeo dele de mais de 10 anos no YouTube, no meu canal, né? E como o pessoal já sabe, né? Já no próximo vídeo, eu vou tá abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD e o controle do cacetinho, mano. Tá, mano, arrasando corações, mano. Controle do cacetinho vermelho, mano. Já deixa seu like aí no cacete, mano. Então, deixa eu só finalizar aqui pro pessoal. Considerações finais aí dos nossos ProPad. Não foi um jogo que eu... Não foi um jogo, né? Mas foi um controle que me marcou. Foi uma disputa. Eu paguei muito caro por um controle que, tipo, às vezes talvez não valeria a pena, né? Mas sim, acabou que eu criou-se uma história e hoje eu só tenho a agradecer aí a galera que curte e acompanha o canal, né? E tenha só um pouquinho de paciência que já no próximo vídeo sai. Beleza, galerinha? Então ficamos por aqui. Mega Drive! O passado é agora! Perfeito! Vai, tudo na contenção! Imaginar o ProPad e o controle do Mega Drive é bom, vai! Uh! E aí E aí Tchau.